Clareou, clareou com a força do pensamento Acendeu e iluminou com um simples movimento A história da eletricidade E eu samba com a real mocidade Alô, real mocidade! Dá um choque, a mulher! Clareou, clareou com a força do pensamento Acendeu e iluminou com um simples movimento A história da eletricidade Virou samba com a real mocidade Clareou, clareou com a força do pensamento Acendeu e iluminou com um simples movimento A história da eletricidade Virou samba com a real mocidade A luz, a luz que fluiu na minha mente Gerou a fonte de inspiração Na era do Brasil colonial Belas campeões e campeões Foram de uso fundamental O homem no passo da evolução Criava nova forma de energia Buscando os recursos naturais A luz elétrica A luz elétrica chegou pra transformar o dia a dia Vem meu leão Já fui ver que o cantor Tua coroa traz a luminosidade Desperta o meu cantar Com a luz elétrica Vem meu leão Radiando a alívia pra cidade Reflete Reflete Imagens vindas do passado Hoje o bom dia é lembrado, o elo da modernização Do trabalho ao nascer, na telinha eu posso ver Ao vivo tudo que acontece, é a vida invadida pela tecnologia Deslumbrando com o passe de magia Clareou, clareou, com a força do pensamento Acendeu e culminou com o cinto e fobimento A história da electricidade, virou samba como a que eu vou estudar Clareou, clareou, com a força do pensamento Acendeu e culminou com o cinto e fobimento A história da electricidade, virou samba como a que eu vou estudar A luz, a luz que fluiu na minha mente Chegou a fonte de inspiração Na era cara de colonial Belas campeões e candidatos Com o juro fundamental O homem no braço da emoção E ela não é forma de energia Buscando os recursos natural A luz elétrica Chegou a transformar no dia a dia Vem reverão Que a chuva é que trancou Tua coroa traz a luz Amor, meu prazer, meu prazer Descindo Descerto pra cantar Com o seu canilá e marido A tua alegria é pra citar Vem reverão Que a chuva é que trancou Tua coroa traz a luz Descerto pra cantar Com o seu canilá e marido A tua alegria é pra citar Reflete, reflete Uma alegria do passado Hoje o bom dia é entrado É a luta modernização Nunca vai no arreio A tua alegria é pra citar Ao vivo tudo que acontece É a vida invadida pela tecnologia Descerto pra cantar Com o passe de magia Clareou, clareou, clareou Com a força do pensamento Acendeu, clareou Com o simples movimento A história da eletricidade Virou samba com a revolução Clareou, clareou Com a força do pensamento Acendeu, clareou Acendeu, clareou Com o simples movimento A história da eletricidade Virou samba com a revolução A luz A luz que fluiu na minha mente Terou a força de inspiração Na erradura do colonial Minha eterna primeira guerra E a campeãs e candidatos Hoje o fundamental O homem não faz tudo é porção Co eigenen Clareou A força do pensamento Como que acha do pensamento Que Por A